Nesse vídeo eu vou te mostrar como você usa uma GoPro como essa do modelo mais antigo no seu computador como uma webcam para você poder fazer uma live. E aí, tudo beleza? Rafael Black da Bélica Mídia, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio, vídeo e transmissão ao vivo, direto ao ponto e sem enrolação. E se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Então, o que você vai precisar? De uma GoPro do modelo 3 ou 4, independente da versão, se é White, Silver ou Black. Nesse exemplo, eu estou usando o modelo 3 Plus Silver. Um cabo micro HDMI para full size HDMI e uma placa de captura. Você vai conectar a extremidade micro HDMI na sua GoPro. Cuidado para não confundir a conexão USB com a conexão HDMI. A conexão HDMI é um pouquinho menor e fica na parte de cima. A outra extremidade full size HDMI, você vai conectar na sua placa de captura. E a sua placa de captura com a conexão USB vai direto no seu computador. Conexões feitas, vamos lá para o OBS Studio. Aqui no OBS Studio, em fontes, você vai clicar no mais. Depois, dispositivo de captura de vídeo. Eu vou dar o nome de GoPro. Enter. E pronto, já aparece a imagem da GoPro aqui no OBS. Só que ela não está com a saída limpa. Ficam aparecendo essas informações aqui de resolução, modo de vídeo, tempo restante de cartão. E eu não quero que isso apareça na minha live. Então, eu vou lá nas configurações da GoPro. Vou procurar a opção Setup. E depois, vou vir aqui em OSD. E eu vou mudar de On para Off. E saio do menu. E pronto, agora você não tem mais nenhuma informação aparecendo na tela. Apenas a sua imagem. Agora eu clico em OK e eu já posso usar a imagem da GoPro na minha live. Uma dica bônus para você não ter problemas de bateria quando você usar a sua GoPro na sua transmissão ao vivo. Com o cabo USB, você pode conectar a sua GoPro ou num powerbank ou num carregador de celular. Dessa maneira, você vai ter horas e horas de transmissão. Diga aqui nos comentários se você sabia que era possível fazer live com a GoPro. E se você gostou, curtida, favorito, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações aqui da BRK Media e me ajudar a chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Grande abraço e até o próximo vídeo. Nesse vídeo, nesse... Nesse... Peraí, deixa eu limpar. Um cabo... Teste, teste... Um cabo... Um cabo... Um cabo HDMI onde uma...